Mómole Mómo,ня o deal é Mómo,men, a Chicago Mómole,Mómole Mómole Mómo,n otill Eu não sei que não é o seu métier, a partir de taia, mobo, já ganhei para você. A partir de maquinha, mobo, já ganhei para você. A mobo, le mobo, le mobo, a mobo, le mobo, le mobo. O mobo é! É o sol é um bom. O mobo é um bom bom. Vamos, mobo é um bom bom. A mobo é um bom bom bom. Nossa, a mina é papo Antutá Popo, tira la maca Antutá La maca, oh, con a bela Mailando Antutá Kaba, Kaba, S&D Antutá Mamole, pomole Antutá Mamole, pomo Antutá Mamole, pomo Mamole, pomo Antutá Mamole, pomo Mabole, pomo Egui nele Papa ne passa Antutá Egui nele Mama ne passa Antutá Mamole, pomo Mabole, pomo Lama Mamole, pomo Amém. Tchau!